Oi gente, tudo bem? Hoje, nosso último dia em Roma, e a gente começa pela Piazza da Espanha, que leva esse nome pelo seguinte, atrás, ali atrás, naquela madeirinha, tem a Embaixada Espanhola aqui na Itália. Então, essa é a Piazza di Espanha, aqui em Roma. Vamos aproveitar esse último dia, né? Na Piazza di Espanha está a famosa escadaria de Trinitá de Imonte, que tem fim na igreja de Trinitá de Imonte, lá no alto. Aos pés da escadaria está a bela Fontana della Barcaccia, de Bernini. É uma fonte com estilo barroco, em forma de barco, e tem os brasões de armas da família gravados nela. Ela está localizada no meio da Piazza di Espanha, e é possível tirar fotos incríveis dela em um estilo único. E ainda na Piazza, na frente da Fontana, se vê a Embaixada da Espanha, que dá nome a essa praça tão famosa de Roma. Bem em frente à escadaria, você vê a Via del Condote, onde estão as lojas da alta moda. Como Gucci, Valentino, Armani e tantas outras conhecidas. E de onde é a melhor foto da praça, tanto da rua, quanto lá do alto, da igreja, pra essa rua. Subindo a escadaria, que é toda em mármore. Você chega à Piazza della Trinità, e a igreja de Trinità dei Monte. Essa é a praça que fica no topo da escadaria da Piazza da Espanha, e tem vista pra baixo. É uma vista maravilhosa, pra que você possa fazer muitas fotos. No final de tarde, no verão, existem vários artistas de rua, lá em cima. Em frente à igreja, de 1585, na Piazza della Trinità dei Monte, está o obelisco salustiano, colocado em 1789. Ele é o obelisco romano imitando um egípcio, originalmente construído nos primeiros anos do Império Romano, para os jardins de Salustio, perto da porta salária. O monumento central da Piazza da Espanha é a igreja de Trinità dei Monte. Está localizada no topo das escadas, com estilo gótico e uma fachada adornada com torres de sino simétricas. Saindo da igreja, nós seguimos para tomar nosso café da manhã em um típico café romano. A gente que acordou, só tomou um café preto no hotel, até tinha. A gente veio em uma padaria, um restaurante, tomar um café. Tem pouco açúcar aqui, hein, rapaz.